O que acontece quando seu corpo perde peso? À medida que você começa a perder peso, seu corpo não está apenas eliminando as reservas de gordura. Há muita coisa acontecendo nos bastidores à medida que o número da balança começa a cair. E você pode esperar notar muitas sensações diferentes, especialmente se estiver perdendo peso em um ritmo rápido. Mas mesmo se você estiver perdendo peso, geralmente cerca de 1 kg por semana, você nota alguns efeitos colaterais. Hoje vamos falar sobre o que acontece com o corpo quando você perde peso. Fica ligado que muita coisa vai ficar esclarecida no vídeo de hoje. Número 1. Para onde a gordura vai? O que acontece com a gordura corporal quando você perde peso? Você transpira? Faz xixi? Inspira? A resposta é sim, sim e sim. Como diabos isso acontece? Ajuda a entender que nossos corpos são projetados para armazenar o excesso de energia nas células adiposas. Se você está carregando quilos extras, significa que você está consumindo mais energia. Calorias são unidades de energia, então você está usando. A energia extra é armazenada no tecido adiposo em todo o corpo na forma de triglicerídeos. Quantidades menores de energia são armazenadas em seu corpo e músculos como glicogênio. Mas como seu corpo usa energia? De mais maneiras do que você imagina. Primeiro, quando você está descansando, seu coração precisa de energia para bombear, seus pulmões para respirar e seu coração para pensar. Esse é o seu metabolismo basal. Segundo, quando você está ativo, seus músculos precisam de energia, quer você esteja apenas se levantando de uma cadeira ou correndo uma maratona. Terceiro, quando você está comendo, seu sistema digestivo precisa de energia para quebrar e armazenar alimentos. Número 2. O que acontece com a gordura corporal quando se está em dieta? Quando você faz uma dieta, você ingere menos calorias do que seu corpo precisa. Devido a esse déficit, seu corpo recorre às reservas de gordura para obter energia. Seu corpo deve eliminar os depósitos de gordura através de uma série de vias metabólicas complicadas. Os subprodutos do metabolismo da gordura que deixam seu corpo são como a água através da sua pele quando você sua, os seus rins quando você urina e como o dióxido de carbono através de seus pulmões quando você expira. Enquanto isso, a quebra de gordura libera energia para as funções biológicas e atividade física. Também gera calor, o que mantém a temperatura do corpo normal. Número 3. O que acontece com a gordura corporal quando se exercita? Seus músculos primeiro queimam um glicogênio armazenado para obter energia. Após cerca de 30 a 60 minutos de exercício aeróbico, seu corpo começa a queimar principalmente gordura. Os especialistas recomendam pelo menos 30 minutos de cardio duas vezes por semana. Eles também recomendam levantamento de peso e treinamento de resistência. Aumentar a massa muscular pode ajudá-lo a queimar mais calorias e aumentar sua taxa basal. O exercício também aumenta sua frequência respiratória, então mais CO2 deixa seu corpo quando você se exercita. Número 4. O que acontece com seu corpo quando se perde peso? Pele solta. Não inclui no pacote um tanquinho firme e sarado automático. Se você perder muito peso, pode acabar com dobras flácidas de excesso de pele. Então, porque sua pele não volta a estalar, a pele se estica ao longo do tempo para acompanhar a massa corporal extra. Quando a gordura desaparece, sua pele pode não ter elasticidade suficiente para encolher de volta e formar o atual corpo. A quantidade de pele solta com que você acaba depende de quantos anos você tem, com que rapidez você perde peso e com que frequência você perdeu e ganhou peso no passado. Se você tem apenas um pouco de flacidez, construa músculos para fazer sua pele parecer menor. Isso pode significar aumentar sua proteína a cada dia e ou trabalhar mais em seu plano de treino atual. Dor no estômago. Algumas pessoas que perdem peso rapidamente desenvolvem cálculos biliares. Caroços duros que se formam na vesícula biliar. Se você reduz a gordura em sua dieta, sua vesícula biliar não se contrai com tanta frequência, permitindo que a bile se concentre no órgão, o que leva à formação de pedras. Inclua gordura em sua dieta diária para manter sua vesícula biliar funcionando corretamente. A gordura também pode tornar suas refeições mais agradáveis, desde que você mantenha as porções sob controle. Procure um médico e em caso de sintomas de cálculos biliares como dor no estômago intensa, náuseas e febre. Perda muscular. Quando você perde gordura mudando o que come, dois terços do peso que perde é gordura e cerca de um terço é músculo. Não só pode deixar sua pele um pouco flácida, mas muito músculo que queima calorias não ajuda você a continuar com seus esforços de perda de peso tão rapidamente. Se você mantiver uma boa ingestão de proteínas e fizer exercícios de força enquanto perde peso, pode mudar um pouco essa proporção para que haja menos perda muscular. Se você está fazendo cardio exclusivamente, faça um esforço para aumentar a quantidade de treinos de força que você faz. Número 5. O que seria uma boa ingestão de proteína? Você não precisa enlouquecer, apenas procure cerca de 30 gramas de proteína em cada refeição. A maioria das pessoas se alimenta de proteína no jantar e come muito pouco no café da manhã. Tente espalhá-lo um pouco, servindo-lhe algo como ovos no café da manhã, cerca de 21 gramas de proteína, para 3 disso ou talvez até sobras do jantar da noite passada. Esteja ciente de que o iogurte não é um filão de proteína. Ele tem apenas cerca de 9 gramas por xícara, mas ainda é melhor do que o que você obteria em torradas, que geralmente são apenas 3 gramas. A proteína também pode ser uma arma extra para ajudá-lo a continuar a perder peso. Antes de prosseguir, que tal dar aquela força dando um like aqui? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse, combinado? Número 6. O temido platô. Talvez você tenha perdido 5 quilos e foi fácil, e então você perdeu mais 5 quilos, isso também foi mais fácil do que você pensava. Mas aí você para, e os próximos 5 quilos são mais teimosos do que o arroz de couve que gruda no fundo da panela. As pessoas chamam essa linha de perda de gordura de platô, mas também é comum e não é tão difícil de superar quanto você imagina. E pode ser a maneira do seu corpo sinalizar para você que é hora de misturar as coisas. Mude sua rotina de ginástica. Pode ser fácil cair em um exercício A, exercício B e exercício C, especialmente se funcionou para você nos estágios iniciais da sua perda de peso. Não abandone esses exercícios completamente. Em vez disso, adicione alguns novos movimentos durante o final do seu treino habitual, para mudar o seu corpo. Número 7. Menos alergias. O excesso de peso às vezes pode sobrecarregar as glândulas suprarrenais e o sistema respiratório, agravando sintomas de asma e alergia. Agora que está mais levinho, talvez você consiga largar o inalador e reduzir o consumo de pílulas sazonais. Não mude sua rotina de medicação sem falar com o médico primeiro. Número 8. Pele mais limpa. Sua jornada de perda de peso oferece outro bônus adicional. Você não apenas se sente saudável, mas também parece saudável. Algumas pessoas que decidiram levar um estilo de vida mais saudável e perder peso extra, notaram mudanças tremendas em sua aparência. Sua pele clareou e parou de descascar. Seus cabelos ficaram mais grossos e suas unhas ficaram mais fortes. Número 9. Pés menores. Quando você perde peso extra, perde gordura em todo o corpo e isso também inclui os pés. Portanto, não entre em pânico quando o seu sapato favorito começar a escorregar dos seus pés. Em vez disso, fique feliz que agora é mais fácil para você fechar suas botas em torno das suas panturrilhas finalmente. E não se esqueça de redimensionar os seus anéis. Seus dedos ficarão mais finos também. Número 10. Menos dores de cabeça. Embora a obesidade não desencadeia dores de cabeça diretamente, ela aumenta o risco de ter enxaqueca em 50%. A teoria atual, apoiada por especialistas em saúde, sugere que as células de gordura aumentam a quantidade de inflamação em seu corpo. Em certas situações, essa inflamação pode causar enxaquecas. É por isso que perder peso extra pode reduzir a gravidade e a quantidade das suas dores de cabeça. 11. Sensibilidade à mudança de temperatura. À medida que você perde quilos, você perde gordura isolante que cobre o seu corpo e o mantém aquecido. Sem essa camada extra, seu corpo fica mais sensível às mudanças de temperatura, especialmente em climas frios. Outra razão pela qual você começa a sentir frio é que sua taxa metabólica diminui. Seu corpo está tentando conservar o máximo de energia possível porque não tem mais muitas calorias extras. Portanto, prepare-se para que suéteres e cardigans se tornem seus novos melhores amigos. Número 12. Mais energia. A primeira coisa que você experimenta depois de perder alguns quilos extras é um grande aumento de energia. A razão é bem simples. Quanto menos peso você carrega, mais energia economiza para fazer outras coisas importantes. Além disso, a perda de peso melhora a eficiência do oxigênio, para que você não fique mais sem fôlego ao subir escadas ou tentar pegar o ônibus. Perder peso é bom para você, especialmente se você fizer da forma certa. Qual parte do vídeo de hoje te deu uma impressão mais forte? Comenta aí! Aproveita e se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fique firme! Até a próxima e se inscreve no canal, dê um like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado.